Boa noite, vamos iniciar aqui mais um estudo sobre AutoCAD. Então nesse vídeo nós vamos desenvolver esse exercício aqui, que foi o exercício 2 da AV1. Então nesse exercício a gente pode identificar três partes bem distintas. Primeiro é essas duas peças aqui de cima, que tem um comprimento aqui de 30, altura 12 e um arco de 15 de raio. Depois eu tenho uma peça aqui embaixo, que é uma seção trapezoidal com uma seção retangular. E depois uma peça que tem o cantos em forma de arco. Vamos fazer o perfil de cada uma delas para depois a gente fazer a modelagem 3D. Então primeiramente vamos fazer essa aqui do meio aqui, que é o furo. Ela vai ter duas retas de 20 com um arco entre elas, um arco de 6, de raio 6. Então vamos lá. Então vamos fazer uma linha do 0, 0, arroba 20, 0. Vou fazer um offset. Um offset de 12, que é a distância entre elas. Ok? Agora aqui eu posso fazer uma linha auxiliar dos dois lados. Uma linha auxiliar. Desenhar para fazer o arco das duas linhas. Início, centro e fim. Início, centro e fim. Início, centro e fim. Opa! Desenhar, arco, início, centro e fim. E aí eu posso apagar essas duas. Está feita uma das peças. Ok? Agora, vamos fazer a segunda. A segunda peça será essa aqui, de raio 15. Tem um comprimento de 30 aqui embaixo. Ok? Então vamos lá. Eu vou mudar a minha origem. Para cá. Ligar o porto. Então vamos lá. Vamos fazer o poliline. É 0, 0. Arroba menos 12. É 0, menos 12. Arroba 30, 0. Arroba 0, 12. Tá? Tem 12 de altura. Então a gente desceu, foi para a direita e subiu. Agora eu vou fazer um arco. Vou usar uma linha auxiliar novamente. Desenhar arco com o início, centro, início e fim. Centro, início e fim. Feito o arco. Vou fazer agora, como tem um furo de raio 7,5, já que o diâmetro é 15. Concentro aqui, raio 7,5. Muito bem. Feito. Ok? Vou usar o comando unir, para transformar isso aqui em uma entidade única, um objeto único. E o comando unir também, com essa peça e essa, para virar uma entidade única aqui também. Ok? Muito bem. Agora vamos fazer essa plataforma aqui. Eu posso fazer essa plataforma, inicialmente aqui eu tenho um retângulo de 50 por 6. Então vou fazer um retângulo aqui. Dimensão. Dimensão B, 50 por 6. Feito. Pronto aqui. Ok? Agora aqui embaixo, vou mudar a minha origem novamente. Vou desligar o F8. Isso. Agora eu vou fazer aqui um trapézio. Ora, para fazer esse trapézio eu tenho aqui 40, eu tenho aqui uma reta inclinada com ângulo de 60 e altura 10. Para saber esse ponto aqui eu posso usar a trigonometria. Então a gente sabe que seno de 60, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E eu quero calcular a hipotenusa. Então vai ser 10 dividido pelo seno de 60, que vai dar 11,54. Então essa distância aqui é 11,54. Então eu posso usar coordenadas polares para fazer essa reta. Ok? Então vai ser 11,54. O ângulo vai ser 60 mais 30. 120. Então vamos lá. Então uma linha do 0,0. Arroba, comprimento é 40,0. Agora aqui eu vou usar a coordenada polar. 11,54 menor que 120. Enter. Muito bem. Posso fazer o mesmo ângulo aqui para esse lado. Arroba, 11,54. Só que agora aqui o ângulo vai ser só 60. Ok? Muito bem. E aí basta agora eu ligar com esse. E aí eu posso mover essa peça aqui. De forma que o centro dessa peça fique centralizado com essa. Muito bem. Posso usar o comando união. E aí eu tenho aqui as duas entidades prontas. Ok? Com isso feito, nós podemos ir para uma vista isométrica SO e fazer a extrusão. Então vamos fazer a extrusão. Extrusão dessa peça aqui. Essa peça vai ter exatamente a altura da plataforma, que é 16. Então, extrusão do 16. Muito bem. Essas duas peças aqui, elas têm dimensões de 50 menos 30. Sobrou 20, então 10 para cada lado. Então a extrusão, 10 para as duas. Muito bem. Agora, essa plataforma, como eu falei no início. Na verdade, esse 20 está errado. Eu teria que ter aqui pelo menos 200. Vamos considerar 200. Vai ficar bem comprida, mas não tem problema. Então, 200 de altura. 200. Extrusão das duas. Muito bem. Podemos mudar aqui. Então, vamos girar agora. Vamos fazer a união dos dois, para facilitar os comandos de mover. Mover agora. Esse objeto. Mover não. Rotacionar. Esse objeto. Vou rotacionar esse objeto. Em relação ao eixo de 90 graus. Muito bem. Feito. Ok. Vamos mover ele. Selecionar esse objeto. Vou mover ele. Mais ou menos aqui. Muito bem. Agora, esse objeto aqui, eu posso fazer a subtração. Subtrair esse objeto desse. E eu posso rodar esse objeto. Vou rodar ele em relação a esse eixo primeiro. 90. Agora, eu posso rodar novamente. Vou rodar novamente. Em relação ao eixo Z. De 90 graus de novo. Muito bem. Agora, eu posso copiar. Vou copiar esse objeto. Construir esse ponto base. Copiar ele para cá. Vou mudar aqui a minha visualização para a área amada. Porque agora, eu vou colocar essa ponta bem aqui. E essa outra ponta. Essa outra ponta de lá, aqui. Ok. Então, mover. Esse objeto. Essa ponta vai vir para cá. Vou mover novamente. Só que agora, essa ponta vem para lá. Muito bem. Esse objeto. Eu vou rodar. Vou rodar esse objeto de 90 graus. Para ficar alinhado com. Agora, em relação ao eixo Z. Ok. E agora, o que está faltando. Vou mover ele aqui. Que está muito em cima desse desenho. Agora, eu tenho que colocar. Vou voltar aqui para... Eu vou colocar ele na posição aqui, conforme a figura. Para isso, eu vou colocar minha origem aqui nesse centro. Para facilitar o meu movimento da próxima peça. Eu vou deixar ele aqui. De forma que eu vou ter que andar 15. Então, significa o seguinte. Essa distância dessa linha para cá é 15. Então, eu preciso ter uma linha auxiliar aqui. Eu vou fazer essa linha aqui só para ter o centro dela. Quando eu clicar aqui no mover, eu vou posicionar ele 15 em Y positivo. Então, vamos lá. Mover. Esse objeto. O ponto base vai ser o meio dessa linha. E agora, eu vou colocar 15 em Y positivo. Então, é 0, 15, 0. Muito bem. Está feito. Agora, para finalizar. É só a gente subtrair dessa peça grande. Esse pedacinho aqui. Enter. E apaga aqui também. Muito bem. Podemos aqui só fazer uma mudança de cor aqui. No amarelo. Então, fizemos a peça. Ok? Conforme solicitava o exercício. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.